Fala, amigos! Eu sou a Dias Sobral e no vídeo de hoje eu vou trazer o Diário da Reforma pra vocês da casa, inclusive... É isso, galera! Não tá sendo fácil, nunca é, mas a gente segue o baile. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já deixa teu like, porque a gente é brother e brother faz isso. E tô aqui com o Saulo, como sempre, e vou trazer esses vídeos pra vocês de Diário da Reforma. Na verdade, essa reforma já começou, já tem um tempinho, e a gente já tá gravando... Eu acho que ele não tá, mas tá só existindo mesmo, galera. Já tem vários vídeos da Reforma, já que a gente começou a gravar de como que tava. Tá tenso. Tá tenso. Mas tava pior. Eu juro. Mas como é que tá agora? E aí, vou mostrar agora como é que tá pra vocês, mas de qualquer forma eu vou mostrar como é que tava algumas partes antes também, tá? Vou virar aqui. Muito mato, galera. Deixa eu filmar a parte de baixo pra vocês verem. Aqui a gente já colocou... Como é que é o nome disso? A gente colocou concreto aqui, mas aqui era mato até em cima, tipo ali, ó. Tipo, pique ali embaixo. Que ali também é nosso, mas nunca vai ficar por enquanto assim mesmo. Aqui é a casa... Olha só esse mato. Aqui é uma casa que meu pai fez também, que aí vai ficar pro meu irmão, que aí tem que reformar também. E é isso. Agora, aqui em cima, ali tem um projeto de churrasqueira que o Saulo fez. Para, porque não era pra mostrar isso agora, né? É, vou mostrar sim. Projeto de churrasqueira. Matos, muitos matos. Aqui, gente, era a casa que... A casa dos meus pais, que a gente vai reformar pra gente ficar aqui. Que aí o que aconteceu? Aqui tinha uma... A gente já morava aqui, gente. Aí, aqui tinha uma churrasqueirazinha. Aqui assim. E aí desmoronou, caiu. Aquela parte da escada tinha caído também. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Tô um pouco de medo de me cortar nesse... É, eu sei. Já me cortei bastante na infância. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma escada? Tem uma portinha. Aí essa escada aqui, ela tinha caído dos dois lados. Então, essa foi mais uma parte que os pedreiros já fizeram. Aí o Saulo botou aqui até em cima. E aí, enfim. Tinha tombado tudo. Aí eles já arrumaram aqui. Esse lado... O quê? Foi eu. A gambiarra. A gambiarra, não. Gambi. Isso aqui foi eu que... Ah, não. A firma, ó. Isso aqui, gente, tinha caído também. Aqui ainda também soltinho. A gente tem filmado isso, não tem? Não sei. Eu vou tentar. Se eu achar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Que tinha caído essa parte aqui. O Saulo foi e colocou no lugar. O Pai é preto. Olha essa vista. Aqui é mara, né? Ah, não. Mas aqui é lindo, pô. Imagina tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, um negócio. Olha que maneiro. Ah, que falso. Aí, gente, peraí. Vamos voltar aqui pra outra parte do vídeo. Aqui tá com muito mato. A gente quer trazer alguém aqui pra poder capinar isso? Porque aqui é a entrada. Fala que a obra ficou parada no tempo. É, a obra ficou parada aqui... Quanto tempo? Três meses? Quatro? Sei lá. Quatro, cinco gramas. Aí ficou o negócio do money. Acabou. A gente parou um pouco. E agora ainda não tem money, não. Mas tem cartão. E a gente voltou. Ah, mostra o muro aí. Aí aqui, ó... Já começou a quebrar que a gente vai botar umas tartaruguinhas. Aonde, Saulo? Ah, tá. Tá vendo que tem um negocinho aqui? Foi eu que... É muito grande, tá vendo? Aí, enfim... A casa fica aqui, né? Deixa eu... Eu vou entrar. Peraí. Deixa eu virar. Gente, eu estou me sentindo um homem do poder. Só falta o dinheiro. Gente, o que ele tá falando? Agora, peraí que eu vou entrar aqui na casa pra vocês verem a situação. Que não está sendo fácil também. O quarto, eu acho que tem vídeo do antes também. Tudo que tiver do antes, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que é. Aqui a situação tá, tipo, bem... Essa casa ficou largada aqui muito tempo. A gente morava aqui. Foi condenado pela defesa civil. Porque a gente não tinha condição de ajeitar. E aí, caiu ali a parte da frente. Caiu a parte de trás. E a gente não teve como ajeitar aqui. Porque é um negócio do dinheiro. E aí, agora a gente tá ajeitando aos poucos pra poder voltar pra cá. Gente, já estamos aqui na casa novamente. Naquele dia, o celular descarregou. Não consegui terminar de gravar. Mas eu já vou mostrar as atualizações daqui. Que já tá tudo diferente. Vou virar a câmera pra vocês verem. Vocês lembram que tava cheio de mato? E aí, o menino veio aqui e já limpou bem essa área. Eu acho que eu filmei, né? O mato que tava aqui. Aqui a gente já... Ó, o Saulo colocou aqui. Isso aqui é o quê? Isso é cimento. Aqui tá cimento e ali tá a argamassa. E aqui tem um pouquinho... Aqui chegaram os ferros. Acho que não tinha ferro aqui ainda, né? Na última gravação. Aqui chegou os ferros que vai ser do telhado. Aqui na frente, ó. Lembra? Tava cheio de mato também. Ele já limpou tudo. Desculpa. Tudo bom. Aqui também... Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas ele também limpou tudo aqui embaixo. E agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês que eu tava mostrando a porta que a gente tinha comprado daquela vez e... Na hora que eu tava mostrando, o celular descarregou. Essas aqui são as portas. Que são bonitinhas. Não sei se vai dar pra ver, porque tá com plástico. Mas é essas aqui são as portas. E aqui dentro eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas já tá totalmente diferente. A cozinha tinha o piso branco. Aí ele já tirou tudo. Já tirou toda a cerâmica que tava aqui, ó. Vou abrir assim pra vocês verem melhor. O espelho lá, tudo bom? Aí aqui tá um frigobarco. O saldo deixou pro moço ficar bebendo água, né? As coisas. Aqui em cima, olha como é que tá, gente. A gente vai ter que refazer 100% isso aqui. Deixa eu mostrar o banheiro. Tem luz no banheiro? Tá no banheiro. Ah, não vai dar pra vocês verem, não. Mas aqui tem um box. Vaso. E a pia. Aqui no canto. Só que a gente tem o projeto de mudar isso aqui. A gente não quer deixar assim, não. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né? A gente vai fazendo do jeito que dá. Aqui tem uma varandinha também. Uma varandinha não. Aqui é uma área de serviço, né? Aí aqui ficava o tanquezinho. Aqui tinha a máquina. Tem esse portão lá pra fora. Aqui também dá muita infiltração. Principalmente aqui. A gente até já tinha ajeitado algumas partes, mas... Enfim. Tá assim. É. E agora a outra parte. Isso aqui é a sala. Também... Aqui não tinha cerâmica, não. Mas... Olha como é que ficou. Muita infiltração. Aí ele conseguiu já descascar tudo. Acho que o Saulo que fez isso, né, amor? Você que fez, não foi? Sim. Que lixou essa sala aqui? Aí, ó. Em cima também. Deu bem ruim. Acho que aqui na... Não, a sala não é o pior, não. Acho que a cozinha é o pior. O quarto era o pior, mas o quarto... Aí o quarto ele tava também bem péssimo. Vai aparecer um antes e depois aí na tela, né? É. Porque agora já tá desse jeito aqui. E a gente teve que colocar essa... Como é o nome? Uma cinta. Porque, enfim, pra... Melhorar a situação da casa, pra não cair na nossa cabeça mesmo. E é isso. Aí aqui já tá tudo branquinho, mas... Não pintou ainda, não. Aqui... Era uma janela igual a essa. Aí a gente tirou... Porque vai entrar uma de... De blindex. Que já tá até comprada, né? Só que a gente só vai colocar... Depois que mexer nessa parte aqui de dentro e tal... Pra não cagar a janela. E aí vai sair essa grade. Porque tem essa grade... Em todas as janelas da casa. Tá vendo? Tem ali fora também. Enfim. É isso. Essa aqui que é a visão, gente. Quando sai da casa, ó. Olha que mara. Aqui, onde eu tô mostrando pra vocês que é a varanda... Vai ser uma sala. A gente vai fechar... Só um projeto inicial pra vocês entenderem. A gente vai fechar aqui. Aqui. E aqui vai botar uma porta de vidro. E aqui vai ser a nossa sala e copa. Mas é isso. Conforme a gente for fazendo as coisas... A gente vai mostrando pra vocês. Tinha sobrou... Arquiteturas e planejamentos. Esse aqui vai sair também, ó. Nossa, tô com uma voz horrorosa. Tá mesmo? Show de parte, ó. Sobre isso, galera. Tá tudo bem. Ah, deixa eu mostrar outra coisa. Isso aqui eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mostrei também. Que tinha... Que a gente tá... Tá quebrando pra botar a iluminação. Porque aqui é muito escuro. A noite. Aí a entrada da casa é assim, ó. Olha como é mara. Se a gente subir aqui na laje... Aqui que vai... A gente vai colocar o telhado e tal. Ali os tijolos que eu falei. Enfim. Aí aqui a gente vai botar o telhado. E aqui a vista é muito bonita. E é isso, gente. As próximas atualizações eu vou mostrando pra vocês. Gente, mais um dia. Eu acho que eu vou finalizar esse vlog hoje. É... Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Que o menino já começou a tirar o piso daqui. Ó, do quarto. Ele já conseguiu tirar tudo. Porque eu mostrei pra vocês ontem que a gente já tinha comprado. Como é que é o nome disso aqui mesmo, Zé? Pra botar o piso... Esqueci. Agamassa, né? A gente não comprou pra botar piso sobre piso. Que é caríssimo, né? E no caso a gente é pobre. Então a gente tem que fazer isso aqui. E aí ele já tirou tudo daqui. Agora ele tá tirando ali já da cozinha. Deixa eu focar. E é isso. Mais um processo. E aí, gente. Eu vou... Finalizar o vlog de hoje aqui. Vai acabar aqui. Mas... Fiquem... Comentem se vocês querem ver... É... Mais partes do... Do rolê da obra, né, gente? Espero que vocês queiram porque eu vou filmar. E é sobre isso. Olha... Gente, eu tô tão ansiosa. Mas tem que ser devagarzinho, cada coisa no seu tempo. E vai fluir. Homem de Jesus. E é isso. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Nesse ângulo acho que dá pra ver melhor. Que a gente vai fechar aqui. Não, pera. Aqui. Ih, não consigo. Sim? Não. Ih! A sala vai ser aqui, gente. Vai ser aqui na frente. A gente vai botar a porta de vidro. E é isso. Aqui que tava cheio de água ontem, ó. Já diminuiu bastante. E é isso. Por enquanto estamos assim. Próximo vídeo. Eu trago mais novidades pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar teu like. Por quê? Porque a gente é brother. E brother faz isso. E deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.